Passão Carro Mendes agora aqui na João Colim porque eu estou na Globo Renault da João Colim Tem Globo Renault também aqui em Joinville, no bairro Glória na 15 de novembro E a Globo Renault preparou uma semana imperdível Pra quem quer trocar de carro, a hora é agora e o local é aqui Augusto Cesar, bom dia, me fale desta semana Bom dia, é isso aí Esta semana a gente está com umas condições totalmente diferenciadas Carros com desconto, troco na troca É só chegar aqui que a gente vai fazer um excelente negócio pra você Você quer trocar de carro, está procurando as melhores ofertas? Então vem pra Globo Renault, olha só a primeira oferta Para esta semana, na Liga Zero Kilômetro, a Globo Renault preparou pra você Renault Sandero completasso Ele é completasso por R$ 4.990, mais parcelas de R$ 899 Parcela de R$ 899, parcelinha pequenininha É pra quem quer vir pra cá e levar um Sandero pra casa completasso Augusto numa condição imperdível É isso aí, e esse carro ele é completasso mesmo Ele tem ar condicionado, tem direção elétrica hidráulica, vidros elétricos, travas elétricas e 3 anos de garantia R$ 899 na parcela É pra você vir pra cá correndo logo cedo amanhã e fazer uma grande negociação Para esta semana, tem Renault Captur com taxa zero, mais bônus na troca Isto mesmo, taxa zero e ainda você leva de brinde bônus na troca Não dá para perder Para esta semana, aqui na Globo Renault Você traz o seu seminovo e na troca tem troco, troco na troca Você quer levar dinheiro no bolso? Então vem pra Globo Renault Porque aqui você troca de carro e ainda leva dinheiro na hora e na mão Nesta semana, nós preparamos também nos seminovos da Globo Renault Esta super oferta, Fox Trend 1.0 Este é completo 2013 de R$ 28.500 por R$ 25.900 Apenas R$ 25.900 Agora, olha só, este Renault Sandero, este é o modelo Expression É o motor 1.6, é um 2015 com faróis de neblina Câmera de ré, ele é completasso por R$ 31.900 R$ 31.900 Agora, para fechar as ofertas dos seminovos da Globo Renault Nós preparamos para você este Citroën Aircross 1.6, é um 2015 Ele é completasso A FIPE é R$ 40.800 E aqui nos seminovos da Globo Renault Você fecha o negócio por apenas R$ 35.900 R$ 35.900 é preço bem abaixo da FIPE E mais, você leva ainda com IPVA Mais transferência grátis Esta é a semana ao gosto Para quem quer trocar de carro aqui na Globo Renault É isso aí, apareça aqui que a gente vai fazer o melhor negócio para você Troco na troca, condições imperdíveis Pagamos mais no seu seminovo Pode chegar aqui e falar com a gente Emplacamento grátis para você Vem para a Globo Renault Quer trocar de carro? Então vem para a Globo Renault Afinal de contas, as melhores ofertas estão aqui Tchau! 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 Tchau!